Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou mostrar como alimentar essas coisinhas gostosinhas aqui, ó. Estão tudo com fome, tudo com fome. Aqui tem os maiorzinhos, ó. Filhotinhos de periquita australiana. Eu só vou arrumar aqui. Aí a gente já vai dar patinha pra eles. Ó, tô aqui com a minha papa. Já tá pronta, tá misturada já. Pra quem não sabe como fazer a papinha, já tem vídeo aqui no canal de como fazer a papinha, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. O periquita australiana é igual a agaporna. A gente consegue dar tanto com a colherzinha quanto com a seringa. Aqui no caso, eu vou dar com os dois pra vocês poderem estar vendo aí como que eu faço. Eu prefiro com a seringa, porque vai mais rápido. Aí você segura a cabecinha dele. E mostra ali, ó, a seringuinha pra ele. E pronto. Olha lá. Até sujou aqui um pouquinho. Quanto que eu dou pra ele, gente? Eu dou 5ml, 3 vezes ao dia. Uma vez de manhã, uma tarde e uma noite. Esse bebezinho aqui, ele vai fazer um mês de vida amanhã. Ó, tá bem novinho ainda. Agora aqui eu tenho um albininho, ó. O albininho tá um pouquinho mais velho, ele tá com 32 dias de vida. O periquita australiano, quando ele tá na papinha, ó, ele belisca bastante, tá? É normal. Isso não significa que a ave não vai ficar mansa. Ela fica mansa sim. Tá com a colherzinha. Uma colherzinha não tem segredo, é só mostrar a colherzinha pra ele. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um ângulo melhor. Ó. 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 Viu? Sem segredinho. Aí você vem aqui e vê o papinho dele para ver se está cheio. Cuidado com a unha dele, tá? Nunca puxa, gente, porque enrosca a unha dele no pano e se você puxar sem soltar, você arranca a unha do dedo da sua ave, tá bom? Então com cuidado você solta, não sai puxando não que machuca o bichinho. Agora eu vou dar papinho para os outros maiorzinhos. Os maiorzinhos, eles já estão na gaiolinha, aí eu coloquei palha de hamster embaixo e já tem a sementinha ali para eles. Quando passar da caixinha para a gaiolinha? Quando eles já estiverem empenadinhos, tá? Já estiverem grandinhos. Aqui no caso, esses aqui, eles estão com 35 a 38 dias de vida. Ai, ai! Segura a cabecinha dele, ele dá a papinha com a seringa, ó. O porquê segurar a cabecinha dele? Esse movimento dele, ó, de ir para frente e para trás, pode machucar a gargantinha dele lá. Então segura a cabecinha para não correr esse risco. Mais uma vez, ó, segura a cabecinha, depois que ele pegar a seringuinha, você dá a papinha. Vou dar com a colher isso aqui. Nossa, cara, ó, que a colher faz uma baguncinha. Depois que você der a papinha, gente, se tiver sujo, igual tá esse aí, a gente limpa com paninho, tá? Não tem problema sujar a ave. A intenção aqui foi mostrar para vocês dos dois jeitos, o mais rápido e o que faz bagunça. Isso é para caso as pessoas não tiverem a seringuinha, tá bom? Olha lá. Papinho cheio. Agora eu pego o paninho aqui e limpo ele. Vem cá, cara. Vem cá, cara. Limpa o biquinho e limpa o peito dele. Sem apertar, tá, gente? Sem apertar, sem sair puxando toda a ave. Você machuca ela. É só passar o paninho mesmo. Olha lá. Tá vendo? Sem segredinho nenhum. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aí nos comentários. Eu respondo mais rápido que eu conseguir. Segue a gente lá no Instagram. Instagram, berçaiodasaves. Ativa o sininho aí para receber as próximas notificações. E até a próxima. E até a próxima.